Olha isso que aconteceu num aquário em Dubai. Do nada, um dos tubarões estava nadando e começou a dar à luz a um tubarãozinho. Mano, se eu fosse uma das pessoas que estivesse ali naquele momento, eu entraria em uma euforia extrema, porque isso é um acontecimento realmente extremamente raro, ainda mais de tubarões se reproduzindo dentro de aquários. E como você viu ali, parecia até que o tubarãozinho que tinha acabado de nascer não estava bem, não estava vivo. Mas ele foi afundando devagarinho até o fundo do aquário, e quando bateu lá, do nada, ele se animou e saiu nadando. Isso acontece também porque esse animal sai do corpo da sua mãe ainda envolto em muco, e isso dificulta que ele consiga respirar e nadar assim que ele sai. Porém, quando ele consegue se desvenciar desse muco, ele volta ali a se mexer normalmente e começa a sua vidinha. E pra você que tá aí se perguntando, ué, mas tubarão não coloca ovo? E a resposta é sim, porém, existem espécies que são ovíparas e espécies que são vivíparas. Ou seja, as ovíparas colocam ovos, e existem vários formatos absurdos de ovos de tubarão dependendo da espécie. Já as espécies de tubarão que são vivíparas, dão à luz a tubarõezinhos já completamente formados e pequenininhos. Esse é o caso da espécie de tubarão ali do aquário de Dubai. E bom, esse tubarãozinho provavelmente vai ser coletado pela equipe do aquário, vão fazer alguns exames nele pra ver se tá tudo certo, e se tiver realmente do certo, muito provavelmente ele vai continuar habitando o aquário e vai ser o novo mascotinho. Mas como eu não tenho propriedade, porque eu não conheço nenhum projeto do aquário de Dubai, ele também pode acabar sendo reintroduzido na natureza, já que o filhote nasce meio que 100% selvagem. Isso vai depender muito da instituição, se ela tiver algum programa de repovoamento de espécies na natureza, ele realmente pode acabar indo direto pro oceano.